Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, troca, quero começar adiantando o vídeo aqui, troca, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com os seus amigos. Bem, lembrando, se você não deixar o like, já sabe, né, velho? O Alpha faz aquela macumbinha, ó, galera, um novo boot que eu descobri aqui, ó. Dá pra você ver se tem player aqui dentro, ó, e ver se já fizeram a sala de cartão também, né? É igual como se vai bugar a parede de uma base, ó. Aqui no caso, eu acho que já fizeram, né, galera? Como eu buguei ali, não deu pra ver muito zumbi, só que tem a outra sala. Ó, tem um cara aqui fora, galera. Dois carinhas. Tá esperando a gente sair aqui, galera? É, a gente tá tentando usar o planador aqui, mas não dá certo. Acho que é porque a gente tá aqui dentro, galera, mas só que como é aberto ali, deveria dar pra usar o planador, mas aqui não tem como não. Esperando o outro passinho chegar aqui também, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui dá pra ver eles, eu acho. Não, é isso aí, mas eles tão ali na boca esperando, galera. Como a gente deu uns tiros aqui dentro, a gente sabe que a gente tá aqui, né? Só que a gente vai sair os três de uma vez, galera, vamos tentar arriscar aqui, ver se, ó, não dá pra dar pra ver. Eita, mas tá de boa ainda. Ó, atenção, libera a dano. Morreu a bosta. Vai, morre logo, pessoal. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, boa. Ó, vocês já tão apavorados agora. Agora ele veio aqui, passou a calma pro outro. Fala, estão em três, estão em três, corre. Não vai correr coisinha, mas agora já era. E pra ele ter aprendido agora, ó, tô com 70 munição na SMG, galera. Eu vou descarregar nessa uso, né? Eu vou descarregar nele, ó. Olha aí, corre lá. Libera a dano, libera a dano, eu vou deixar o acerto um tiroco, pelo amor de eu liberar, eu tô movido 5. Tomou 17. Tomou 17, ó, galera, pra vocês terem uma ideia. Tem dois, um de 25 e um de 17. Aí é por isso que eu falo pra vocês, galera. Eu prefiro a SMG do que uma Uzi, tá? A Uzi, ela só serve pra você arrancar a luz dos caras de planador, galera. Você cai de planador nas costas do cara e já chega tirando. É o único jeito que você usar uma Uzi que ela vai prestar, galera, que ela vai funcionar. Tirou isso, galera, esquece. Uzi não presta pra nada. Por isso o lema do Alpha, né, bem? Não use a Uzi. Tá, galera, que a base de um hacker acabou de entrar aqui no servidor, ó. Ele entrou agora no servidor, galera. Fez a basinha dele aqui em frente. Ah, é uma base trepa, ó. Fez a base em frente do aeroporto aqui. Só que eu acho que ele já vai tomar o famoso, galera. Tá todo mundo no servidor pedindo pra reportar aqui. Eu já fiz minha parte, né, galera. Já reportei. Eu não quebrei as forças dos gramados ainda. Pra menos que ele tenha quebrado as forças dele. Ele já o pôs aqui, galera. Ele tava aqui agora de madeira. Ele só foi ali na outra sala e voltou. Já tá de pedra e ferro já, ó. Rapizinho de merda. Mas, enfim, vamos lá. Bom, galera. Hoje eu também tava jogando outro servidor, né, troca? E muita gente, galera. Muita gente pedindo pra reportar hack. Hack matando a gente. Hack atravessando parede. Tudo quanto é coisa. Voando com fundação. Galera, quando você vê, troca. Esses hacks aí, é... Olha, liberada morre com a bosta. Morre lá, o cretinovice. Quando você vê, galera, esses IB aqui, ó. A pessoa manda aí no chat, na rodada de guerra, galera. A gente vai, corre lá. Copia o IB, cretinovice. E já vai lá e reporta. Pra tirar ajuda você mesmo, né, bem? Então, você reportando o hack, você vai tá ajudando a você mesmo, galera. Se ele não tomar ban pro hack, pelo menos ele vai tomar ban pro report, né, galera. Porque excesso de report é, obviamente, da ban no leste, tá, galera? Você não precisa usar hack pra você tomar ban no leste. Todo mundo sabe disso. Ó, curioso ali, galera. Eu vou lá, não vou precisar. Ó, mas batira, liberada, liberada, não tomou sua, o exército, não tem que ser. Eu vou te ver se morrer pra bosta. Tire esse peito alto, né? Ó, curioso. Morre logo, seu bosta. Curioso sempre toma o famoso, né? Sempre. Esses caras, coitados, desde o início, servidor perdendo luxo pra gente. Beleza, vamos... Ah, foi os caras da base ali, galera. E a segunda vez que eles vêm aqui, galera, agora o que nós vamos fazer, né? Vamos lá na base deles, ó. Fizemos um jarvãozinho aqui com a torre em volta da base deles. Vamos tentar raidar eles online. A gente tem pouca bomba, galera. Pouco luxo de raiva. Tem um servidor de fúria. E a gente começou o servidor muito errado, galera. Era muito errado mesmo. Totalmente errado, né, galera? A gente começou o servidor fazendo o quê? Meu Deus, o machado de pedra. Tô boa vontade de quebrar esse baú, deixar sumir tudo que tem aqui. Bom, eu vou ali trocar de buscar. Se eu voltar aqui, se o baú tiver com o machado de pedra, não vou quebrar esse baú, deixar sumir tudo que tem aí dentro. Aí o platinho, mas vai sumir o loot. Não, é que você quer machado de pedra? Não quer, então. Machado de pedra, você dá liberação e nasce na sua cama. Você já vai nascer automaticamente com o machado de pedra na sua mochila. Você não precisa de baú pra guardar. Aí eu vou lá e quebro o baú. Porque o baú, pra machado de pedra, não precisa. Agora se tem um cara aqui, galera. Se quebrar aqui, tava de pedra ainda. Opa! Ó, o outro lá em cima. Vou mostrar como é que você ativa o seu bostinho. Só uma liberada, 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 liberada. Morreu a bosta. Não é espetóvel, bem. Vamos dizer, costinha. Isso é o famoso covarde, né? Só atira em cover, né, galera? Não sai do corpo pra atirar mais de jeito nenhum. Mas é inteligente também, né? Porque burra é quem sai do corpo pra poder atirar, igual o Spratinovski. O Spratinovski tá lá atrás de uma árvore, atrás de uma fundação atirando. Ele sai de trás da fundação pra poder atirar, né? Pra poder trocar a tira. Aí sai longe da fundação. Aí o cara vai e mata ele. Deixa eu colocar uma fundação aqui, galera. Dica pra vocês, pessoal. Você não precisa quebrar a sua base pra sair pra fora, viu? Igual o outro Platinovski fez, ó. Por isso que os caras raidaram aqui. Porque o outro Platinovski veio aqui e quebrou o teto, galera. Aí os caras conseguiam subir aqui, ó. A nossa sorte que o cara não tinha dinamista. Senão ele tinha perdido 20 caras de ferro que nós usupou aqui, ó. Por causa da bobeira do Spratinovski. Posso colocar um outro teto ali, ó. Pronto, você consegue subir aqui normal, ó. Não precisa quebrar o teto. Se você quebrar, o cara consegue entrar aqui também. E porque nós deu sorte, né? Se o cara tivesse dinamista, a gente ia ter perdido nosso jarvan já. E foi quase 20 caras de ferro. Mas nem ferro não tem lá na base, galera. Pra vocês terem uma noção. É como eu tava falando pra vocês, galera. Esse servidor, nós começou desde o início, né? Totalmente errado. Nós ficou focados em fazer cartão. Cartão, cartão, cartão. E no primeiro dia, galera. Não adianta você ficar fazendo cartão, fazer cartão, fazer cartão. Vai pra gente, seu bosta. Põe a cara de novo, vai. Põe a cara. Vou ensinar como é que você atira, vai. Toma, liberada, 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 liberada. Não adianta pra ti, não adianta. É igual eu falo pra você, galera. Eu faço desse jeito, ó. Eu grudo o dedo no cara, galera. E fico procurando o cara na mira. Eu só tiro o dedo de atirar ali na hora que acaba a munição. Ou a arma quebra. Alguma coisa tem que acontecer, galera. Mas eu só tiro o dedo na hora que ele descarrega. Eu tinha uma mania, galera. Que é uma mania que muita gente tem. E é por isso que perde o PVP, tá? O que que acontece, galera? A galera vai trocar PVP, dá dois tiros, pega a couve e recarrega. Dá três tiros, pega a couve e recarrega. Enquanto isso, eu fico lá descarregando a arma sem parar, galera. Eu só paro quando literalmente acaba a bala do pente da arma. Quando não tem mais. Eu só paro pra recarregar. Ela recarrega automático. Agora, dá três tiros, pega a couve e recarregar. Dá mais dois tiros, pega a couve e recarrega. Enquanto você fica nessa de pegar a couve e recarregar toda hora, galera. O que acontece? Eu vou rilar a vida, eu vou ruxar, eu vou colocar uma outra fundação, eu vou pegar um cover melhor. Então, eu vou sempre ganhar do PVP de você, Pratinovski. Então, para com essa mania besta, uma mania boba que você faz. Vamos ruxar nos patinões aqui, galera. Não sei onde o cara tá. Os mil tá passando a calma ali, a gente tava no Discord e disse que tava aqui embaixo, ó. Quer dizer, tava lá embaixo, mas eu vou vir por cima aqui, galera. Ver se consigo cair em cima dele ali, né? A gente veio com as bombas, olha aqui, galera. A nossa estratégia aqui é gastar um pouco de loot deles, tá, galera? A gente já pegou muita arma deles aqui, galera. Muita arma deles. Então, tomou dezesseis. Dezessei, dezessei. Nem sabe onde tá vindo o tiro, ó. Deixa eu ir lá pegar a arma dele, galera. Ele tem que pegar um máximo de ar deles aqui, troca. Agora eles aqui já tão até sem roupa, eu acho, galera. Não, aqui ainda tá com roupa, ó. Opa, ele dropa a arma em algum lugar ali. Ah, não, eu peguei. É, então, galera, a nossa intenção aqui é fazer o quê? Ficar gastando loot deles, galera. Fazer eles pegar armas deles, esse tipo de coisa, né? Ah, no começo ele tava com roupa de ferro e fama. Agora eles são de SMG e roupa de osso, né? Daqui a pouco eles já tão com SMG e sem roupa. Aí daqui a pouco eles já tão só com pistola, doze, qualquer coisa, galera. Então a gente já sabe o que acabou a arma deles. Aí é o que a gente vai fazer. Vamos começar o raid, né, Ben? Vamos quebrar aqui, galera. Só pra assustar mesmo, tá? Não é pra raidar, não, galera. A gente já achou o C4, já achou o dinamite. O problema é que a gente não tem loot pra raidar, galera. Tem muito pouco. Ah, mano. É, como eu falei pra vocês, galera, a gente começou esse servidor totalmente errado, do começo do servidor até agora a gente tava focado só em fazer cartão, galera. Fazer cartão, fazer cartão. E é um servidor fúria, próprio. Servidor fúria. Você não pode ficar fazendo cartão no começo do servidor, galera. No começo do servidor, você tem que focar na sua base. Você faz a base e depois você faz o loot. Opa! Quase que morre, hein, Pratinovski? Primeiro, galera, você faz a base e depois você foca no loot de raid, galera. Lo loot de raid, que é pra você upar a base e raidar. Que é o quê? Sufur, ferro e carvão, galera. É só isso que você vai fazer no primeiro dia do servidor. Primeiro e segundo dia, né? No terceiro dia, que é onde vai cair a medalha, né, galera? Aí sim, aí você vai focar em fazer cartão, galera. Pegar C4, pegar dinamite, pegar roupa de ferro, que é o que você vai achar muito fácil, né? Roupa de ferro você não vai nem achar, mas você já vai começar a achar, vai ser roupa de estilo. E aí você se prepara pra poder raidar a medalha, Pratinovski. Geralmente a galera dorme antes da medalha, galera. Deixa o celular carregando pra quando chegar... Tiver perto da hora de medalha ali, tivesse tipo uns 10 minutos faltando, pros caras entrarem com o celular carregado e não estiverem lagando tudo, né, galera? Então, esse tempinho que os caras saem pra poder deixar o celular carregando... Opa! Calma, liberado, mas jogou a bota. Esse tempinho que os caras saem, galera, um pouco antes da medalha ali pra deixar o celular carregando pra vir pra medalha com o celular frio, né? Não estiver queimando a mão, né, Pratinovski? E o celular carregado pra não ficar travando, é a hora de você ir lá e raidar um clã, né? Geralmente aqueles clãs que você sabe que vai pegar a medalha, que você sabe que vai dar trabalho pra você na medalha, que joga em mult, você vai ver se tá sozinho, ou você tá em duo, ou trio, ou squad ali. Então você sabe que tem que raidar aquele clã, porque se você não raidar, você vai perder o PVP da medalha, né? Então, tudo esse tempinho pra você raidar a base, bem. Ou então pegar, fazer hot, né, pra trocar PVP na bazuca ali, né, bem? E aí você rasga a base do Pratinovski no meio. Pessoal, tô bugando tudo aqui, galera. Não sei porquê, tropa, mas perto dessa base deles aqui, ó, tá dando muito lag, galera, é muito lag mesmo. Não sei se é porque tá perto da Bill, mas a Bill nunca trava tanto, galera. O lugar que mais trava pra mim é ali na Bandit Camp. Bandit Camp e a Militar também, né? Militar também trava bastante, galera. Bom, galera, mas então é isso. Enquanto a gente tava aqui trocando PVP com eles, galera, fazendo eles gastarem luxo, né, pegando o luxo deles, a gente deixou o luxo queimando lá na base, tropa. Deu pra fazer um pouco de bomba, não deu muita coisa, mas a gente acredita que dê pra raidar isso aqui, galera, até porque a base deles é bem pequena, tá? E tá bem mal upado, tá upado a parede, né? Não tá upado pro gabinete. Então a gente vai raidar, galera, aqui amanhã. Tentar raidar, né, na verdade. E aí eu vou deixar pro vídeo de amanhã, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixa o like e valeu e fui! E lembra, pessoal, se você não deixar o like, vai acordar na praia, se você entrar agora lá no servidor. Se você não deixar o like, quando você entrar lá, já sabe. Aquele barulhinho da água é insano. Então deixa o like pra gente, valeu e fui! Bom final de semana, bretinho!